Oi e aí meu povo tudo bem com vocês nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como você tá criando a sua carteira da Radix então vamos lá pessoal você primeiro de tudo vai ter que entrar neste link que eu vou deixar na descrição mas se atenta pessoal se tá esse link aqui tá o wallet.radix.com porque que eu falo isso porque pode vir outra pessoa copiar esse meu vídeo aqui do YouTube e mudar esse link aqui tá então você se atenta se o link é esse tá vou deixar na descrição e aí após entrar nessa nessa tela aqui você vai escolher qual o sistema operacional você usa se é o Linux que se é o m o s né se é o Windows no caso aqui eu uso Windows tá pessoal vamos lá vou clicar aqui um Windows vamos fazer o download aqui do aplicativo e aqui ele pergunta onde que eu quero salvar tá pessoal vou colocar aqui é na área de trabalho pronto e vai começar a fazer o download aqui ó é leve tá e após concluir aqui pessoal é só a gente clicar aqui mesmo que a gente vai conseguir fazer a instalação eu vou clicar aqui vai abrir aqui ó eu dei dois cliques pronto executar e vamos executar aqui tá falando por favor aguarde e é bem simples pessoas podem ver que não tem mistério nenhum né é bem simples vamos lá e pronto olha aí pessoal e vamos ver o que que vai apresentar aqui ó aceito ó aceita tá os termos e aqui ó pessoal ele tá perguntando você é se você já tenta e se você tem você clica aqui para restaurar caso você já tenha sua carteira como a gente ainda não tem a gente tá criando do zero aqui ó eu não tenho minha carteira ainda aí eu clico aqui ó criar nova carteira aqui pessoal são 12 palavras chaves aqui ó são 12 palavrinhas aqui essas palavrinhas você anota no caderno tá pessoal num papel não salva no celular não tira uma foto porque se alguém descobrir essas palavrinhas aqui a pessoa vai ter acesso às suas moedas tá bom então você vai anotar essas seed phrases tá anota aí e aí pessoal você vai clicar aqui ó e agora aqui pessoal ele vai perguntar qual é a primeira qual é a segunda com a terceira e qual a é a décima é a primeira e aí nessa hora eu preciso confirmar né eu anotei e agora eu vou confirmar aqui ó e você vai digitar e pronto e aí pessoal após você fazer aqui certinho você clica aqui ó agora aqui você vai criar uma senha para sua carteira tá lembrando que essa senha aqui pessoal vai criar uma senha física da local não é que vai servir caso você vai restaurar tá é só localmente agora então vamos lá eu vou criar aqui uma senha se você cria sua aí e pronto e confirma aqui ó e aqui pessoal é o PIN tá e é para você na hora que você for fazer transações pessoal eles vão ele vai ele vai pedir esse pin aqui tá então essa senha que a gente criou é para entrar na carteira tá se atente essa primeira senha aí que a gente criou é para gente acessar a carteira esse pin aqui já é para para você autorizar as transações tá na sua carteira então você precisa criar esse pin aí tá e pronto confirmei e pronto agora que a gente vai dar um nome para nossa carteira tá pessoal xrd e aí e aí e save prontinho pessoal aqui está a nossa carteira pronta para uso e aqui nessa carteira pessoal você vai conseguir fazer os seus é este que está pessoal